Muito bem, daqui a pouquinho, o raio de luar na Avenida Alberto Browne. A concentração, a bateria já está no aquecimento. Tudo bem, Anny? Tudo bem. Como é que você está? Muito feliz. Olha o meu raio de luar, gente. Qual a expectativa? Todas possíveis. A escola batalhou muito para estar aqui na Avenida. Está fazendo 50 anos esse ano. Mais um motivo para estar comemorando. Tendo o enredo São Jorge. Então, meu amor, é só alegria. Vamos curtir com a gente. Então, um pouquinho, então. Só para aquecer. É o raio de luar. Daqui a pouquinho, na tela da Luau TV. Mostra tudo, Tomás. Agora é o Tomás Lamim que está mostrando tudo. Vem, Tomás. Vem comigo, vem comigo. Vem, 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 vem. Mostra aqui, Tomás. A galera é a bateria. O raio de luar é o aquecimento. O raio de luar é o aquecimento. UOL TV Carnaval 2020 Tomás, mostra aqui, pessoal na concentração, muita conversa Eu vou entrar aqui, já estou entrando, estou invadindo O que a senhora está falando para o pessoal aqui? E eu, eu estou falando para elas que tem que cantar, quem sabe o samba, cantar o samba Dançar, não pode ultrapassar a ala da frente, né, de trás E é uma equipe boa É muito bom, a minha equipe é muito boa Vale a pena levar e vale a pena a gente ver se vai ser campeão ou não E essa equipe tem samba no pé? Tem, 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 tem Tem mesmo Raio de luar! Raio de luar! Raio de luar! Raio de luar! Está aí a galera animada Daqui a pouquinho, Raio de luar Na avenida Alberto Browni E você, claro, vai acompanhar tudo na tela da UOL TV Mostra tudo, Tomás Lamim Conversar agora com Marli Pinel Quem não conhece a Marli Pinel em Nova Friburgo Essa tem muito samba no pé E muita disposição Estou falando mentira? Não, samba no pé não tem, não, mais disposição eu tenho Daqui a pouquinho a senhora vai desfilar no Raio de luar? Vou o Raio de luar e depois o Globo de Ouro É? Da onde a senhora tira tanta energia assim? Ah, eu não sei Sinceramente as pessoas me fazem essa pergunta Mas eu não sei explicar, entendeu? Morrei de frio e fui ali tomar um cafezinho e pronto Tomou o café e resolveu o problema Deu energia Está bem animado, né? Esse tempinho que mudou tanto, né? Um frio de inverno, meu Deus do céu Está um friozinho, mas a galera daqui a pouco vai esquentar 500 anos, puxa vida Eu como não bebo, esquentei com café Está certo, Tomás, mostra um pouquinho Do carro alegórico, a galera ali já toda na expectativa É a Luar o TV no Carnaval 2020 Aí a galera na concentração É o Raio de luar daqui a pouquinho Na Avenida Alberto Browne Manda um abraço aqui pro nosso amigo Júnior E ata da tração automóveis Compra, compra, vende, troca E conseguina A tração automóveis fica em Olaria Em frente ao posto policial Isaac Carnes e Derivados Rua Presidente Vargas 37 Olaria Mini shopping Do nosso amigo Douglas Tem promoções Piscina de mil litros por apenas 99 reais Isso mesmo, 99 reais E relógio por apenas 4,99 Mini shopping Sempre com preços imperdíveis É o Bloco Raio de Luar A galera toda na concentração Existe uma ansiedade Tudo bem? Qual o nome da senhora? Elza Elza? Isso A senhora está na expectativa? Com certeza E como é que está esse coraçãozinho? Batendo forte É isso aí Está certo A galera aí, mostra lá Tomás A criançada também É o Bloco de Duas É o Bloco que virou Escola de Samba Na verdade, né? É o Grupo A Vai chegando Tomás vai mostrando Tudo bem? Tudo O que você está achando aí do Bloco Que agora virou Escola de Samba Raio de Luar Que responsabilidade, né? É, maneiro Maneiro, né? Tudo bem? Tudo bem Qual a expectativa? A expectativa é muito boa Depois da gente ser campeã, né? Vamos ver Eu vejo que você está com um rostinho de ansiedade De ansiedade Muita esperança Tá certo Obrigado Então daqui a pouquinho Na Avenida Alberto Brown O New Bloco Raio de Luar Que agora virou Escola de Samba É o Grupo A Que responsabilidade, hein? Muita esperança Muita esperança Muita esperança Muita esperança Muita esperança Muita esperança Muita esperança